Cléo, eu queria oferecer esse poema para você, é agradecimento, a simpatia e a sensualidade com que você nos serve nas mesmas e ajuda a gente a organizar essa aula. Graças a Deus, Cléo! Cléo, esse seu jeitinho, esse seu olhar tão fortalecido. A me envolver e desnudar, eu faço tosse para o teu desejo, só para te ver perdendo os olhos. A meia-noite do meu corpo vai te ofuscar, sem filtro e sem retoque, eu vou me revelar. Para você viver e se viciar, vai ver, vai viciar uma assim, que nem eu. Eu sei que tosse sim, tampada sim, abusada sim, toitinha sim. Não! Não! Cléo! 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 Obrigado, obrigado pela tua resposta. A gente quer agradecer, ter algumas palavras, ou o pior já para você. Obrigada pela palavra, muito obrigada pela tua época. Aê! Obrigada pela boca.